Bom dia a todos, em primeiro lugar queria agradecer o fato de serem aqui presentes da apresentação da nova equipa técnica e queria dizer o seguinte, esta foi a equipa técnica que nós escolhemos, que foi a equipa técnica que mais garantia nos dava para o nosso projeto, é um projeto de dois anos, são pessoas que todos vocês conhecem e que com provas ajudadas, são pessoas do mundo do Hóquei Patilhos, conhecedoras da modalidade e julgo que foi a contratação perfeita para o clube. Desejo-vos a eles as maiores felicidades dentro deste clube e que consigam os êxitos que nós também desejamos. O que tenho a dizer? Já agora? A duração do contrato, estou também a dizer? Dois anos. Dois anos e começa de imediato? Começa já de imediato, mais dois anos. O resto desta época, mais dois anos. Muito bem. Antes do Renato Garrido falar e do Edu Bosch também falar, convém dizer os nomes deles, porque nem eu nem o António nos lembramos de dizer. Dizem-nos. 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 Porto Basque osto Balcão Rocha, porque foram pessoas muito importantes na desvinculação, de uma forma muito cordial. Que tivemos da juventude de ano. A brincar também para desejar felicidades ao meu anterior clube. E dizer que estou aqui, de corpo e alma no Liberense. Sabendo que estamos a passar um período de mudança. E que o nosso objetivo passará essencialmente por seis finais até o resto do campeonato. O próximo jogo também é contra a minha ex-equipa e claro que tenho um sentimento especial e diferente, mas é a partir de agora o jogo mais importante e o nosso trabalho está focado e voltado para esse campeonato. Não sei se têm mais perguntas a fazer. Agora é que têm. Além disso, saiba que o objetivo mais ambicioso tem aqui no Oliveirense na sua perspectiva. Quanto anos foi a ir do Porto? Há dois anos eu queria ir para a Junto de Viana, era poder voltar a treinar uma equipa de top porque a minha formação foi sempre a trabalhar com jogadores de top, quer na formação quer nos gêneros. E o Oliveirense iriam em todas as condições para nós sermos jogadores, treinadores, profissionais, a tempo inteiro para um bolo e fazermos aquilo que mais gostamos, que é treinar o que é para ti. Sobre os objetivos da próxima época, falarem na missa da próxima época. Depois vai segurar o partido lá. Neste momento o objetivo é vencermos o próximo jogo. Ana, Henrique. O Presidente disse que esta é a contratação perfeita. Isso acarreta mais responsabilidades à equipa técnica? Acarreta as mesmas, porque o Presidente e a Direção do Oliveirense são pessoas responsáveis, assim como nós. E quando nós aceitamos isto, ponderemos a vinda para a Oliveirense com a máxima responsabilidade e com o pensamento de que temos que ser competentes, nós e os jogadores. Como é que os jogadores reagiram? Apresentou-se há pouco aos jogadores. Qual foi a dificilidade de seu papo? Alguns deles já tinha tido a necessidade de trabalhar com eles, outros não. Mas a ideia que nós temos o hockey patin, todos nos conhecemos há muitos anos, penso que a receptividade deles foi a melhor, dita pelas palavras do capitão. Porque sei que os jogadores são as pessoas que mais querem atingir os objetivos neste momento de conseguirem alcançar o quadro de quarto lugar. Pelo caráter que eu conheço deles, sei que tenho ali os jogadores preparados para lutas difíceis, mas que com certeza vamos conseguir. Sente do ponto de vista a nível de motivação, com motivação alta apesar dos resultados mesmos conseguidos. Mas estou há pouco tempo... É aquilo que conversa tu realmente. Estou lá, penso que se calhar no final da semana consigo responder melhor a essa pergunta neste momento, não tenho tempo suficiente, não tive tempo suficiente como eles para lhe poder responder essa pergunta. Agora, acreditando no caráter deles e como eles chamam, acredito que... não acredito que estejam satisfeitos com certeza por os últimos resultados, mas acredito que são jogadores capazes e com experiência suficiente para fazerem tudo para dar a bola por si. Música